Olá gente, bem-vindos ao canal. Mais uma vez eu vou trazer aqui um review de uma bíblia, uma bíblia de estudo. Hoje nós vamos ver a bíblia de estudo arqueológica. Você já deve ter visto outros reviews sobre ela no YouTube. O nosso review aqui será mais curto. Eu vou focar em pontos mais objetivos, dar mais detalhes sobre alguns pontos dessa bíblia que eu acho bem interessante. Bom, essa bíblia aqui é uma bíblia excelente. Eu vou só para comparar aqui o tamanho dela, vou pôr ela aqui do lado da King James de estudo Roma para você ver mais ou menos aqui o tamanho. A King James de estudo Roma e a bíblia de estudo arqueológica. Essa bíblia é editada pela Editora Vida e é um excelente material. A capa dela é mais ou menos o mesmo material da King James, para quem tem. É tipo assim, não chega a ser um couro, mas é um material bem resistente. Não sei se é PU que chama, algo assim. Então vamos abrir ela aqui. E de cara eu quero logo aqui falar da qualidade desse papel, dessa bíblia. Apesar de ser fino, mas tem um acabamento lindo, fantástico. O acabamento dessa bíblia, a qualidade das impressões dessa bíblia, ela é fantástica. Aqui você vê, ó. Bíblia de estudo arqueológico NVI. Um passeio ilustrado através da história e da cultura da bíblia. Editora Vida. Então aqui nós temos o sumário, né? Sumário da bíblia. Antigo Testamento, Novo Testamento. E aí nós vamos ver aqui, em ordem alfabética, ou seja, os livros da bíblia em ordem alfabética. As abreviaturas da bíblia. Aqui nós vamos ver uma pequena introdução para esta bíblia. E sobre essa bíblia de estudo especificamente, você tem aqui uma palavra, né? De nada mais, nada menos do que Luiz Sayão, que é uma das pessoas mais importantes do nosso país em se tratando de línguas originais da bíblia, né? Ele é hebraísta e é um dos representantes da tradução NVI no Brasil. É um dos responsáveis ou o responsável por essa tradução aqui no Brasil. Ok? Então aqui você vai ver um outro prefácio à bíblia NVI, que você vai encontrar ela em todas as bíblias NVI, praticamente esse mesmo prefácio. Aqui você vai ter os créditos das pessoas que contribuíram para esta bíblia. E também os créditos e permissões fotográficas. Por quê? Veja só que tem muitos créditos, porque essa bíblia tem muitas fotos, muitas fotos em alta resolução. Eu até diria assim. Então veja aqui os créditos, aqui também, de onde foram tiradas essas fotos. Ou seja, você vai ver fotos aqui nessa bíblia de vários artefatos arqueológicos que foram encontrados em algum lugar do mundo. E esses artefatos, eles estão em um museu. Ou seja, então, nesses créditos vai estar ali registrado a origem desses artefatos. Então aqui nós temos uma tabela dos períodos arqueológicos. Ok? Bem bacana também, para quem gosta de história, né? Bem bacana isso daqui. E aqui você vai ver um artigo sobre a história da Terra Santa. Então você vai começar aqui sobre a cultura pré-israelita. Cultura israelita. Olha só. Aqui nós temos, no período persa, período grego e asmoneu. Aqui do lado, período romano e bizantino. Inclusive aqui a gente já tem até uma foto de um alto relevo aqui, né? Tratando, é claro, desse assunto aqui, desse artigo. Então olha só. Só para começar, você já tem esse artigo aqui, que trata da história da Terra Santa, né? Aqui você tem, já num período contemporâneo, já, né? Mas fala do mandato britânico, lá na Terra Santa. E hoje, Israel e Palestina. Então, bem detalhista essa Bíblia. Aqui nós vamos ver a história da cronologia da Terra Santa. Você vai ter aqui em uma coluna as datas. Em uma outra coluna do meio, os eventos. E aqui do lado, as pessoas que vão estar envolvidas ali naquele determinado evento. Ok? É uma cronologia bem simples aí, mas os episódios mais importantes vão estar aqui registrados. Ainda no começo dessa Bíblia. E aqui nós temos o começo do Antigo Testamento. Para ressaltar mais uma vez a qualidade do papel, gente, dessa Bíblia aqui, das fotos, da imagem dessa Bíblia. É fantástico. Fantástico. Bom, aqui nós temos a introdução a Gênesis, ao livro de Gênesis. Tem uma timeline aqui embaixo. O esboço do livro. E os temas aqui organizados. Vamos para o texto bíblico, então, de Gênesis. Olha só, Gênesis 1, capítulo 1, né? Você vê que o texto é apenas em uma coluna. Ele é corrido, né? Como se fosse um livro mesmo. É bem diferente até das outras Bíblias. Você tem aqui do lado as referências. E logo aqui de cara você tem esse quadro aqui, Vozes Antigas, onde ele vai tratar exatamente do mesmo assunto em que está se tratando o texto bíblico. Porém, nesse quadro aqui do lado, são textos extra-bíblicos. Ou seja, que não estão na Bíblia, mas que falam do mesmo episódio. No caso aqui, nesse capítulo 1 de Gênesis, é claro, fala dos princípios. Então, aqui nas Vozes Antigas, também é um documento bem antigo que vai falar também da criação. Ou seja, um tema igual ao texto bíblico. E ele vai dar aqui a fonte, onde está aquele determinado, aquele texto determinado ali. E assim por diante. Então, nós temos aqui as notas de rodapé. Talvez, o único ponto fraco que eu diria que essa Bíblia tem, são o tamanho da fonte das notas de rodapé, que são bem pequenas. Entendeu? Mas assim, fora isso, ela é fantástica. Porém, as notas dessa Bíblia, também é importante ressaltar, que ela não tem uma pretensão de ser teológica ou doutrinária. Mesmo que você possa ver, uma vez ou outra, mas o forte dessa Bíblia é a arqueologia, história e cultura das nações que estão inseridas no contexto histórico da Bíblia. Artigos. Você tem muitos artigos. Olha só a cor, né? A cor desse papel. Veja só a qualidade. A qualidade dessa impressão. Fantástico. Esse artigo aqui vai falar a criação. Então, você vai ver como que esse relato da criação é falado em outras culturas também. Então, ele vai trazer uma luz sobre esse assunto aqui. Então, a qualidade das fotos, da imagem. Muitos artigos, muitos artigos históricos, culturais, gente. Muita informação aqui. Fantástico. Algo também que eu achei muito bacana aqui nessa Bíblia é a cor das folhas, das páginas. Vamos lá. Ela começa aqui do meio até branquinha. Mas aí, quando vem para as bordas, olha só. Ela toma uma outra tonalidade. Ou seja, como se fosse um papel envelhecido já aqui. Então, ficou com o tema, com a cara mesmo, bem arqueológica. Ok? Os artigos que nós vamos aqui encontrar. Muitos artigos interessantes. Esse daqui fala dos altares antigos. Olha a qualidade dessa imagem aqui. Esse altar aqui, diz aqui nos créditos. O santo dos santos no templo de Arad. Ou seja, você vê que é uma imagem que trata exatamente do santo dos santos nesse altar aqui. Você vê que é um compartimento. Gente, muito tempo antes dos templos terem sido construídos por Salomão e também o segundo templo depois. Essa questão de santo lugar, de santo dos santos já era destacado, já era utilizado na cultura pré-israelita. Você pode ver isso aqui nos achados arqueológicos em diferentes lugares da Terra Santa. Por exemplo, lá no próprio Israel, você vê em Jerusalém mesmo, ali antiga, lá na cidade de Davi, naquela parte de baixo, foi descoberto ali um altar, entendeu? E um compartimento, assim como se fosse um templo antigo e os arqueólogos estão datando esse lugar, esse templo, para a época de Melquisedeque. Isso é interessantíssimo demais. E quando eu vi essa foto aqui, essa imagem, eu lembrei porque parece muito com esse achado arqueológico que está lá na cidade de Davi, em Jerusalém. Olha só, muito tempo antes do templo ter sido erguido, essa temática de santo lugar e de santo dos santos já era trabalhada, principalmente no período de Abraão, quando foi datado lá esses achados. Então aqui você vai ver, esse artigo vai trabalhar sobre essa questão aqui dos altares antigos, entendeu? Bom, nós vamos para o Novo Testamento. Mas antes, olha só, no livro de Zacarias, eu achei essa imagem aqui muito bonita, do Vale do Cedron e o Monte das Oliveiras vistos da cidade de Davi, exatamente. A qualidade desse papel aí. Então você tem aqui um pequeno artigo sobre o Monte das Oliveiras. Olha, eu simplesmente estou apaixonado por essa vida aqui. O cara que elaborou, que teve as ideias, ele foi muito feliz, foi muito feliz. Então aqui você tem o livro de Marcos. E veja aqui, as palavras de Cristo em vermelho, viu? Aqui um detalhe, as palavras de Cristo em vermelho. Muitas notas de rodapé. Aqui do lado você vai ter um artigo falando do final de Marcos. Por quê? Porque quem estuda a crítica textual vai saber que o último capítulo de Marcos, a gente tem um problema lá, né? Que as pessoas dizem que ele não foi escrito nos originais. Então a crítica textual vai trabalhar essa temática. E essa Bíblia, ela vai trazer muito suplemento arqueológico que tem a ver com papiros antigos do Novo e do Velho Testamento. Nesse caso aqui, ele vai trazer um documento antigo em grego. Você vai ver aqui que está em grego. Trazendo uma partícula do final longo de Marcos. Então ele vai trabalhar aqui nessa perspectiva da crítica textual. Ok? Isso aqui ele chama de facsímile de uma página do Código de Beza. Que foi escrito em grego e em latim, para quem não sabe, né? Então, para mim que estudo grego também do Novo Testamento, essa Bíblia aqui, ela caiu como uma luva também. Porque além das notas arqueológicas, você ainda tem esses artigos aqui que trabalham um pouco de crítica textual e de manuscritologia. Em todas as cartas do Novo Testamento, praticamente, ele vai trazer uma foto de um papiro antigo, para poder retratar aquele assunto ali. Ok? Olha só. Como eu falei, as páginas aqui nas bordas, elas vão escurecendo. Então é muito bonito isso aqui. Mais outro artigo aqui, doenças e medicamentos no mundo antigo. Você vai ver aqui, como era usado. Gente, fantástico, fantástico. Fantástica essa Bíblia. Olha só o que eu falei aí. Mais um fragmento de Curã, aqui no caso, isso aqui é escrito em hebraico. Bem antigo, né? Então aqui ele vai trazer esse artigo aqui, falando sobre os achados de Curã. Muito interessante. Guia de estudos. Então você vai ver aqui, essa Bíblia aqui também traz uma tabela de pesos e medidas. Você vai ver também um glossário, um pequeno dicionário ali. Um índice dos assuntos dos artigos. Lista de artigos em ordem alfabética. Lista de artigos pela ordem de referências bíblicas. Concordância bíblica NVI. E o índice dos mapas coloridos. Ok? Então são as ajudas que nós temos aqui no final. Aqui são os índices dos assuntos. Você pega por assunto aqui. Ou seja, pragas. Está trabalhando ali o assunto pragas. Então você vai ter ali os artigos que trabalham essa temática. E assim você vai trabalhar também as concordâncias. Não é tão grande como a Thompson, por exemplo. A Thompson tem uma concordância gigante. Não é como a Thompson, mas ela é útil também em alguns momentos. Ok, gente? Então está aí. Os mapas dessa Bíblia são da Bíblia NVI mesmo. Que já são bem conhecidas. Arqueológica. Fantástico. Então, se você ama história. Se você ama a Palavra de Deus. Gente. Se você ama arqueologia. Você não pode deixar de ter essa Bíblia aqui. Essa Bíblia é indispensável. Eu tinha um desejo muito grande de ter essa Bíblia. Comprei ela ano passado. E até hoje é um dos meus xodós. Certo? Eu tenho várias Bíblias de estudo aqui em casa. Mas essa daqui. Hoje ela está aqui na minha mesa direto. Eu estudo nela direto. Sempre faço minhas pesquisas. Sobre arqueologia e história bíblica. Ok, gente? Então que Deus abençoe a todos aí. Em nome de Jesus.